Estamos aqui no sítio Humari, município de São Vicente, micro região da Serra de Santana, no estado do Rio Grande do Norte. O que representam estes vestígios? Pedaços de tijolos, pedras. Podemos observar que a presença humana nesta localidade deixou um grande registro ao longo das gerações e dos tempos. Aqui era o primeiro cemitério da cidade de São Vicente. Estes vestígios, tijolos, pedras encontrados aqui na comunidade Humari é vestígios de uma história de túmulos e catatumbas. Podemos ver ainda a marca deixada pelo tempo de bachados, com buracos aqui, que com o passar do tempo eles vão, como na linguagem popular chamamos, ficando afundados. Vai se afundando aquela terra. E os moradores da localidade dizem até hoje que aqui eram as covas, onde foram sepultados, né? Você percebe aqui, né? Baixas, né? Onde a terra fundou. E você encontra vários locais de túmulos que ao longo do tempo foram sendo construídos. E você encontra aqui vestígios de um velho cemitério encontrado no chamado Sertão de São Vicente. Olha aqui, né? Você vai vendo e tem aqui onde a terra afundou. E vai se percebendo em vários pontos aqui desse... A comunidade de Humari, né? E como curioso e estudioso em alguns assuntos da história do Nordeste Brasileiro, você vai perceber, né? Aqui a terra, você encontra valas onde foram enterrados vários, né? Seres humanos aqui no cemitério antigo de Humari, no município de São Vicente. Uma história construída pela população da Luísa e das comunidades circo vizinho. Estas são imagens do primeiro cemitério da povoação, da vila de São Vicente. Estamos aqui registrando, né? Moradores da comunidade, pessoas de São Vicente. Fala, né? Que foi o primeiro cemitério aqui da localidade. História e memória. Acesse o nosso canal, deixe seu like, inscreva-se e obrigado pela companhia.